E aqui ainda na inauguração da nova loja de Pimenteiras, aqui é o Lalo do Léo, que é o cara que vai ficar aqui na responsabilidade do atendimento e da assistência, né Léo? Primeiro você já tem um trabalho aqui, a galera já te conhece, mas agora é importante que tenha uma loja física aguardando todos os clientes, não é isso Léo? Bom dia! Bom dia, é isso mesmo, agora vai ter uma loja para atender todos os clientes mais rapidamente, atendimento mais rápido. Agora houve um aumento na demanda aí, né? É, houve um aumento, aumento de muitos clientes. Agora o que é que ele resolveu aqui que antes não resolvia? É tipo, vai facilitar muita coisa para os clientes, muitos problemas quando for para o cliente precisar de algum atendimento, é muito mais rápido o atendimento porque já tem uma pessoa específica para atender, na cidade mesmo. Entendi. De repente ela precisa aumentar a sua quantidade de megas? Isso aí, ele precisa aumentar a quantidade de megas e o sistema a gente faz. Ah Léo, o meu roteador deu problema, tem que ir lá em Valença? Não. Não, aí vem aqui, conversa comigo e aí nós vamos resolver tudo por aqui. Então vai ser tudo facilitado agora, né? É, vai ser tudo mais fácil. Impressão de boletos? Impressão de boletos, tudo mais fácil. Pagamento também? Pagamento também, tudo. Tudo vai ser mais fácil para o cliente. Muito bem, tá aí então, esse é o cara aqui de Pimenteiras, que vai ficar responsável por essa loja aqui, é importante. Como é o nome dessa avenida aqui? Avenida José Pereira Nogueira. Da José Pereira Nogueira, no centro de Pimenteiras, nova loja da Grande Rede Telecom para facilitar a vida do cliente, né? Realmente isso, para facilitar a vida do cliente. Aproveita e convida aí a galera para vir conhecer a nova loja. E da nossa empresa, da Grande Rede. Fazer companhia aqui para nós, meu lanche. Tomar um café. Tomar um cafezinho, um refri. Muito bem, tá aí o convite feito, hein? Nova loja Grande Rede Telecom aqui na cidade de Pimenteiras. Tchau, 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 tchau.